Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu Bom, no vídeo de hoje galera eu vou usar um outro vídeo como base aqui, vou estar dublando ele Pra fazer APK no iOS galera, com joystick e jogar com controle Na verdade o link vai estar aí abaixo, mas só funciona se você estiver usando um tablet iOS 9 até o 10 e o iPhone 5 Lembrando que pode também travar um pouco o seu iPhone Você vai digitar lá no Google da vida lá, iOS Emus, certo? iOS Emus, aí você vai clicar no primeiro link, vai entrar nesse dispositivo aí Depois o que você vai fazer, você vai clicar ali na maçazinha, no link preto Pra baixar o iOS Emus galera, aí você vai simplesmente clicar lá em install Não tem nenhum problema aí, e ele vai dar um erro ali, você clica em install de novo E clica em install na terceira vez ali pra adicionar ao seu profile, ok? Depois você clica em done lá e tudo bem Aí você fecha o aplicativo, o site que estava ali, o navegador E vai abrir o iOS Emus, ok? Quando você abrir o iOS Emus, que ele vai demorar ou pode demorar Já vai estar ali, é, Most Popular ou Pokémon GO Ou você pode também dar um search em emuladores, né? Em APPs lá Quando você der um search no emuladores, você vai procurar ali Tweakend Pokémon GO E vai clicar pra instalar, galera Entendeu? Então, você vai clicar lá em cima no install Daí ele vai aparecer pra instalar de novo Talvez já esteja na versão correta E você vai instalar aí o Tweakend Pokémon GO, certo? Então, é isso, pelo iOS, é bem fácil Aí você fecha o navegador E ele aguarda aí E vai já instalar o Tweakend Pokémon aí Pra você jogar com o seu joystick no seu iOS No seu iOS, no seu iPhone Ou no seu iTablet, né? Não sei como é que é falar, iFablet, sei lá Enfim, galera, vai ser bem tranquilo de você instalar por aí Também tem uma configuração aí Que seria interessante vocês estarem fazendo, né? Que seria em Profiles e Devs Manager Porque vocês tem que habilitar, tá? Pra que esse app, vocês tem que liberar ele E deixar ele como administrador, certo? Porque senão ele não funciona Então vocês tem que ir lá nessa opção, né? Que vocês estão vendo no vídeo E simplesmente habilitar o Pokémon GO lá Deixar ativo, senão ele não consegue, né? Você tem que dar permissão de administrador pra ele Depois disso, vocês vão abrir o aplicativo E vai funcionar com o joystick ali, né? Vocês estão vendo na tela na parte de cima Que ele fica meio que oculto O joystick, porque ele é na cor branca Vocês vão preencher com os seus dados E já vai ter o controle ali Vocês podem pressionar Que ele vai ficar nítido, no caso, né? Como vocês podem ver na tela de cima Lá na tela esquerda tem as opções E também vai ter, tipo, uma espécie de controle, cara Certo? Aqui nessa opção aqui Mas você pode mexer, pode movimentar aí Enfim, você pode fazer o que você quiser E etc Aí é só você jogar com o controle E daí ser feliz Lembre-se que as opções são as mesmas Daquele meu vídeo Né? Ó, você clica e já era Ah, mas Guido, tá clicando ali Pra baixo E por que o carinha tá indo reto? Porque a tua posição no mapa É sul Entendeu? Então você acaba indo Pro sul E não indo para o local Correto, galera Certo? E esse daí já é uma versão em inglês Então é bem mais fácil De você tá Utilizando aí No seu tablet Eu não sei como é que fala O iTablet Não sei Só sei que é iPhone, né? Enfim O vídeo de hoje do iOS é esse Eu vou deixar aí Alguns links Pra você tentar pelo computador Só que aqui eu tentei Fazer a instalação do Emos Né? Pelo Pelo Android E ele infelizmente Ele dá erro, tá? Então eu não consegui aqui Instalar no Android Ele tá funcionando pro iOS Mesmo E é a única maneira Vale lembrar que esse aplicativo Quando você for ver esse meu vídeo Ele pode não Existe mais Então pode ter dado ban E a gente pode banir Então aí Já era E infelizmente Você ficou aí Sem ter um joystick Pra jogar no seu iOS Ah, Guido No meu deu problema No meu não abriu No meu tá travando Bom, galera De novo Eu não presto suporte É esse o problema Desses aplicativos Se pegarem Vai dar ban Sim É, ah Eu posso instalar ele Junto com o Pokémon GO Cara Se não der boa Você desinstala o Pokémon GO Original Oficial E instala aí É O Pokémon É O Pokémon GO Aí Tu e Ked Ok Então não tem Não tem muito segredo Sabe É bem É bem suce Na verdade Tá Emos Pokémon GO É Tu e Ked E tal Lembrando que tem outros tutoriais Aí No Google Então qualquer problema Que vocês tiverem com eles Vocês simplesmente Vale lembrar que ele também Não precisa de Jay Break Cara Então Isso é uma coisa muito bacana Muito boa Lembrando Se você gostou do vídeo Cara Vai lá no meu canal No youtube.com Barra O do oficial E se inscreve no meu canal E dá like nesse vídeo Não dê dislike Cara Só porque eu não soube explicar Ou porque eu não mostrei o aplicativo E usei outro canal Como referência Porque eu não tenho iphone Mas o amigo meu que tem Ele testou O dele é um Um iphone 5 Com ios 9.33 Ele conseguiu Rodou Tava de boa Só que tava dando umas engasgadas E tava travando Ah mas Gudu No meu não abre No meu não funciona Mas no meu tela branca Cara Eu sinto muito Mas eu não consigo fazer nada Porque eu não presto suporte pra isso Também Vai lá no facebook.com.br E curta a minha página no facebook Certo E se você tiver interesse Nas nossas camisetas Né De pokémon go Aí do time Vai que você é do time instinct Ou místico Ou valor Certo Então Faça a sua encomenda de camiseta Se você também quiser uma camiseta Um pouco mais oculta Nós temos também na versão preta E na versão branca Conforme vocês estão vendo aí na tela Pra você encomendar Você vai entrar lá no facebook.com.br Canal Arena Nerd Tá na descrição desse vídeo E vai mandar uma mensagem falando Cara Eu vi que vocês estão com uma promoção aí De 40 69,90 Até dia 22 de agosto de 2016 Eu gostaria de estar comprando aí Três camisetas E quero saber como que custa Né Qual que é o valor certinho Porque a gente cobra o valor Mais o frete pra entrega E pra Curitiba O frete é de graça Cara Então Você que é curitibano aí Que é nativo aqui Igual eu Vá lá E compre Sem frete Cara Vista aí Do seu time De pokémon go Certo Temos do tamanho P Ao GG Aceitamos débito Transferência bancária Cartão de crédito Menos check né galera Mas enfim Vocês vão ver Um pessoal lá de vendas Sobre isso Certo Então muito obrigado Até o próximo vídeo E fui Bom galera Esse daqui é só um extra Do vídeo Era pra dar Mais três minutos Falando aqui Eu não Tentei aqui Sério Tentei aqui Várias vezes Pelo Pelo Navegador aqui E não consegui Também quando você Entra pra baixar O IOS ali O IOS Emos né Ou IOS Seria essa tradução Geralmente esse aplicativo Ele fica aqui Como mostra popular Tá vendo Os mais populares Aqui e tal Certo Aplicativos novos E tal Aí você vem aqui Clica Ele já vai Redirecionar aqui Pra TwiCat Pokémon GO Feito pela Niantic No caso Só que eles explicam ainda Que esse aplicativo Você pode tomar ban Só que aqui no Android Eu não consigo instalar Por mais que eu clique em install Aqui Ele vai dar uma mensagem De erro Então não tenta instalar no Android Ele só vai funcionar pelo iPhone E como eu não tenho emulador No computador para o iPhone Infelizmente eu não tenho o que fazer Ah Gudo Eu tentei Fiz tudo o que você falou Mas ainda não instalou Bom cara Procura um amigo Que entende de informática Que consegue instalar a APK pra você Ou paga pra alguém instalar a APK pra você Sei lá 20 reais aí 10 reais 5 reais Né E vai lembrar que isso daqui Dá banca Então assim Todos os aplicativos Que eu coloquei a APK Vocês vão ter que usar Por sua conta E risco Eu não presto suporte Se você for hackeado Se você perdeu sua conta O diabo A4 Que aconteceu com sua conta Eu não posso fazer nada Sério Infelizmente eu não posso fazer nada É um problema seu E da Niantic Ok Ah Gudo Mas eu estou andando E daí tem esse teleporte Sim Nesse daqui também vai ter Esse círculo aqui O maisinho e tal E também vai ter aqui Essas opções Só que vai estar traduzido em inglês Uma coisa Se você é programador Android E sabe como alterar a APK E está lá dentro Da lei do bom senso De que Ah eu não posso Alterar a APK Porque existe uma lei Que a pessoa pode Ser processada Sim galera Existe por alterar Um componente aí Que foi registrado Tá Então vocês tem que tomar cuidado Só que assim Se você alterou E não colocou nenhum dado Só fez essa alteração básica Aqui E etc Aí Sei lá Fica a seu critério O que você vai fazer De vez da vida aí Se você vai querer Continuar divulgando Para a galerinha aí Ou não Certo Para as pessoas Que xingam muito Aí no canal Cara É como eu falei Use por sua conta e risco Eu só estou apenas Mostrando como é que faz Entendeu Ah mas você usa Não usa Cara Eu uso pelo computador E não usei esse daqui Até porque não me usei Em fone 2 Ele acabou não funcionando Eu não consegui fazer funcionar E Esse daqui é a minha conta É No caso Direto do Pokémon Trainer Porque só funciona Pelo Pokémon Trainer Mas parece que no iOS Ele funciona Pelo Pela Google Lá pela API Da Google Então é bem tranquilo Para vocês estarem Instalando aí E jogando Sem ter uma conta Da Pokémon Training Como é que faz Para criar uma conta Da Pokémon Training Ah caramba Daí vocês acabam Entrando lá É Conta Pokémon Go Training Como criar Sem usuário Porque o site Vive em manutenção Devido a sobrecarga Certo Então eu não tenho Muito o que fazer Também Ah Godot Você só ficou falando No vídeo inteiro Que você não tem Muito o que fazer Daí eu falei Bom Eu só compartilho Uma informação Galera Eu não presto suporte Eu tento fazer As dicas e tutoriais Aqui Para ajudar vocês Mas infelizmente Não deu certo Ou deu certo E é isso aí Certo Olha os haters Que ficam xingando E etc Meu bloqueio Meu banimento aqui O dedo coça Então Pensem duas vezes Se vocês forem comentar Alguma besteira aí Se deu algum tipo De problema No seu iPhone Se travou E etc Cara De novo Sei lá Formata Reinstala Procura um amigo Que entenda de celular Para ele consertar Para você E se você consertou Algum erro E etc Posta aqui Posta aqui Nos comentários Como que você conseguiu Consertar E reparar Porque as vezes As pessoas Com o mesmo problema Que você Elas Conseguem Serem ajudadas Ou você também Ajuda aí O pessoal Isso é bem interessante É bem bacana Vocês estarem aí Compartilhando Conhecimento aí E tutoriais Para a galerinha Beleza Então é isso Agora realmente eu fui Até o próximo vídeo E falou E falou